E aí galera, beleza? Como cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera! Em um vídeo anterior, mano, eu perguntei se vocês gostavam das trollagens que eu andava fazendo com meus amigos, mano, e vocês apoiou totalmente a ideia. E, mano, tinha muita gente me pedindo pra trollar o Marcelo. Só que, mano, trollar o Marcelo, mano, é muito mais complicado. Por quê? Porque quem ajuda eu a trollar o Renato é o Marcelo. Mas quem que vai me ajudar a trollar o Marcelo? Mas, galera, pra tudo nós dá um jeitinho, mano. O Thiago, da loja Tech Parts, que é parceiro do Marcelo, eu tava falando com ele no WhatsApp. E, mano, ele já vem me ajudando com outras trollagens que eu ando fazendo lá na oficina, vem dando maior força lá pra arrumar a moto, entendeu? E, mano, eu falei com ele aqui e ele falou que vai me ajudar, galera. Vamos ver se eu vou conseguir. O que eu vou fazer, mano? Eu vou chegar lá na oficina, o Thiago já tá sabendo, ele vai me ajudar, eu vou fingir que coloquei fogo na oficina. Mano, eu quero ver a reação do Marcelo, galera. E, mano, se não fosse o Thiago, galera, a gente não ia conseguir começar esse vídeo. Então, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal dele, que tá aqui na descrição, mano. Que vocês vão me ajudar muito, muito mesmo, mano. O Thiago já vem me ajudando várias vezes, várias vezes. E fala, vim pelo 021, aqui é louco da cabeça, demorou? E o vídeo hoje é de Today. Vocês vão ver que a Today não é à toa, mano. Que a Today só aparece pra causar mesmo, beleza? Então, mano, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Deixa seu comentário aqui abaixo com sugestão pra mais trollagem com meus amigos, beleza? E vamos pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, eu acabei de chegar aqui na oficina, mano. E eu vou ter que pedir ajuda dos soldados aqui. Thiago, me ajuda. E fala o seguinte, mano, a Today já tá com as válvulas desreguladas. Galera, o Marcelo chegou aqui, eu tive que desbaratinar a câmera. Minhoca vai regular a válvula da Today. Aquilo ali é um minhoca, ele ficou possuído no vídeo do Renato, tá ligado? E ele vai regular a válvula da Today e o Thiago vai chamar ele aqui. E Thiago, você enrola ele aqui pra não fazer o maracotaia toda, beleza? Daí, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar um negócio no escape da Today que vai fazer uma fumaça do caralho. Aí ele vai pegar, vai falar que tá pegando fogo na oficina. Vocês vão ver, mano. Ele vai ficar apavorado. Beleza, galera? Então, mano, eu vou arrumar as câmeras aqui escondidinhas, pá, e aí já começa a fazer o trâmite todo, beleza? Galera, já acabou a moto que ele tava fazendo aqui, ó. E ele vai regular a válvula da Today ali agora, tá ligado? O que a gente vai fazer? O Minhoca vai pegar e vai colocar a Today com a traseira virada lá pra trás pra fumaça ficar aqui dentro, mano. Porque vai sair muita fumaça do escape. Se deixar a virada pra rua, certeza que vai pegar e vai dar merda. Vou aproveitar. Ó, vou aproveitar que ele tá lá conversando com o Thiago e acho que não vai demorar, mano. Quer ver? Eu vou dar uma de João sem braço aqui. O que você está aprontando aí? Só resolvendo os assuntos sérios? Só o Rio de Janeiro, cara. Pode ficar de boa aí o Rio de Janeiro, que eu tô mexendo na minha moto ali. Não, beleza. Ele vai me ajudar a fazer um orçamento aqui. Beleza? Eu mesmo, né? Ele já regulou as válvulas? Ainda não. Vai mexer? Vai mexer? Tá bom. Isso é arma, né? Loca, loca. Você tá ligado que ele vai demitir o 6-2 depois, né? Muito difícil. Vai lá, mano. Esse aqui é o litro do Capirô. Vamos lá, é. Não, não é? Não. Só segura o celular, tá ligado? Obrigado. Deixa que esquentar, porque senão vai embasar tudo o barulho pelo escape. Meu Deus do céu, vai ficar bravo, hein, mano? Tá quente o escape? O escape fica esquentado, hein? Vai sair uma fumaceira. Olha a fumaça. Olha a fumaça saindo ali, tá saindo fumaça. Abaixa a porta, o foco aí, abaixa a porta. Não abaixa muito não, senão ele vai ouvir. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O que você vai fazer? Vai sair fumaça. Vai fazer sair fumaça de verdade? Acelere, acelere. Deixa eu morrer, não. Na porra, cara. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.